Prezado internauta, você sonhou com chave, se no seu sonho figurou um olho de chaves, várias chaves em seu poder, na sua mão, então isso quer dizer que você tem solução para todas as coisas. Você é uma pessoa que sempre acha uma saída para todos os problemas, para toda dificuldade você tem uma solução e também quer dizer que você tem boa adaptabilidade, você se adapta fácil aos meios, quando se é necessário. É muito positivo sonhar que tem várias chaves na mão, o molho de chaves. Sonhar com chave quebrada, se você vê uma chave quebrada em sonho, possivelmente ela está falando de um relacionamento desfeito. Com certeza a pessoa está passando por problemas conjugais. Poder perdido, oportunidade perdida e uma recuperação difícil aí pela frente, o que enuncia quando você vê uma chave quebrada em seu sonho. Ver uma chave na porta em sonho quer dizer que a prosperidade está acontecendo, ela está a caminho, a felicidade tão sonhada está chegando. Algo que você quis muito, agora está mais perto do que nunca. Isso se você viu uma chave na porta. Se você sonha que encontra chaves, então você encontrará solução para um problema que está perturbando você, que está esquentando a sua cabeça. É muito positivo sonhar que encontra chaves. Sonhar que revira uma bolsa procurando chaves é muito positivo, desde que você encontre a chave, tá? Sonhar com chave é muito bom, mas você precisa encontrar a chave no sonho. Quando você sonha que perde a chave, ou que esqueceu a chave, é porque o sonhador está perdendo a capacidade de raciocinar acerca dos problemas. É porque ela está perdendo capacidade de resolver os problemas que ela tem para resolver. Eu tenho outras interpretações de sonhos com chave, dê uma olhada nos meus vídeos, eu tenho várias playlists aí também, tá? Sonhar com chave é sempre muito positivo, mas chave quebrada não é bom, perder chave não é bom, tá? E é muito positivo você ter uma chave na mão, ou várias chaves, tá? E se você sonha com a chave na porta, então você está realizando algo que é muito importante para a sua vida, tá? Uma grande realização está acontecendo se você viu chave na porta. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários, ou mande-me por e-mail, aquilo que você quiser me falar. E gratidão por assistir aos meus vídeos. E gratidão por assistir aos meus vídeos.